Balsa, rancha, me faz Esquecer, esperar Mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Balsa, rancha, me faz Responder Transbordar Em mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Mil abraços, mil fracassos Meu delírio, teus pedaços, teu calor Seja feito o teu desejo Seja um beijo Seja como for Quantos braços, mil regaços Mil e uma noites, faz Uma outra vez Como se ainda fosse Como é doce Como você fez Me balsa Me rancha Me faz Me deixa Que criança Que esperança Que prazer Que saudade Que maldade Piedade Que fartura Que loucura Que cruel Tortura Nos carinhos teus Minha santa criatura Diz que jura Pela mãe de Deus Pela mãe de Deus Ancha Me faz Desfazer Descansar De mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Pela mãe de Deus Pela mãe de Deus Ancha Me faz Duvidar Delirar Prometer Desapar Responder Transbordar Desmaiar Devolver Me acabar Devagar Desmaiar Desmaiar Com você Desmaiar 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 Legenda Adriana Zanotto